Olá! Chegou a hora da dica de turismo no Japão. Sua folga precisa de um local especial para aproveitar com sua família, nas mais variadas paisagens japonesas. Confira a dica de hoje. Praia de Uose, o paraíso dos mergulhadores. Localizada na província de Shizuoka, de águas límpidas, sua é areia escura e uma extensa área verde aos fundos. A praia de Uose, também conhecida pelo nome de Biwadima, é famosa pelos mergulhadores e famílias com crianças. Durante o ano todo, é frequentada pelos mergulhadores. Tamanha a beleza no fundo do mar. Além dos peixes coloridos, os corais se abrem como flores. Sabe-se que há mais de 700 espécies de seres marinhos que habitam o local. Com ondas calmas, as crianças podem brincar à vontade. Esse é o motivo pelo qual a praia de Uose, é a querida das famílias da província de Shizuoka. Dessa praia também se pode ver o Monte Fuji, quando o dia está ensolarado. Além da praia, inclua visita ao santuário de Uose, com 1500 anos de história. Que fica cerca de 6 minutos a pé. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta. Inscreva-se no canal do Portal Mino YouTube. Até a próxima! Até a próxima!